Você falou aí dessa falta de habilidade, você consegue ver por causa disso, no horizonte, uma reforma ministerial já agora, nesse ano, no governo Lula? Eu acho que, assim, se o governo não fizer uma reforma ministerial muito rapidamente, a situação vai ficar cada vez pior, né? A situação já tá difícil, como ficou demonstrado ontem, né? Eles não têm maioria. E se eles não têm maioria, vamos lembrar, né? PSD tem três ministros, União Brasil tinha três, tem dois ministros, Republicanos tem ministro, MDB tem ministro. Se os ministros não estão servindo pra entregar voto pro governo, então, meu amigo, eles não estão cumprindo o seu papel de levar a bancada pra ser base do governo. E uma coisa que é importante chamar a atenção, que eu vi ontem, né? Que mostra, esse é um ponto que mostra muito como o governo tá frágil. Na época do impeachment da Dilma, a gente precisou de votos do PSB, do PDT, do PPS, né? A gente não derrubou a Dilma só com a direita, a gente derrubou a Dilma com a esquerda, que também tava insatisfeita com o PT. E a gente precisava, né, dos votos da esquerda pra derrubar a Dilma. Por que que eu tô dizendo isso? Porque na votação de ontem, não foi só Centrão e oposição que votou contra o governo. O PSB quase que por unanimidade foi contra o governo. PSB, de bola, Partido Socialista, se até o Partido Socialista tá insatisfeito com o PT, chegou nesse nível. Porque, assim, o PSB é um partido que, assim, os eleitores, eles pressionam pros seus parlamentares serem, né, da base do Lula. Se o cara tá desafiando até o próprio eleitor, tamanha a insatisfação dele com o governo, é porque a situação dele tá muito feia. E eu digo mais, teve ainda o discurso do Glauber Braga esculachando o PSB. Dizendo assim, olha, o Arraes, já, o Miguel Arraes, já sentou aqui nesse parlamento, teria vergonha de vocês, assim. Que o que eu vou falar não é responsabilidade do líder do meu partido e nem do líder do governo. É minha responsabilidade. E quem quiser, cobre de mim. Da extrema direita e dos liberais de plantão, nós não esperamos nada. Agora, quem vai no meu gabinete, sabe que tem lá a foto de uma única figura pública. Na entrada e depois na sala de reuniões. Que é Miguel Arraes. E eu fiquei abismado quando peguei a relação de votos na urgência da privatização da água. E a exceção de uma parlamentar, todo o PSB votou a favor da privatização. Isso é uma vergonha, uma vergonha política, um partido com a tradição do PSB, votar a favor da urgência de um projeto que facilita a privatização da água no nosso país. Que faz com que as estatais que estavam tendo um fôlego com o decreto, que foi editado pela presidência da república, perdessem esse fôlego. Miguel Arraes, que já sentou aqui nesses bancos por muito tempo, se aqui tivesse presente, votaria não. Foi um quebra-pau público dentro da esquerda que mostra como eles estão esfacelados, né? Como eles estão esfacelados. Então, assim, cada vez mais eu estou convencido de que é uma questão, politicamente, as coisas já estão indo muito mal. Economicamente, as coisas já estão indo muito mal. Na minha avaliação, sinceramente, só falta um crime de responsabilidade por não terminar o mandato, porque todas as outras condições estão dadas.